Bom dia, gente! Domingo por aqui. Resolvi gravar um vlog do nosso domingo, tá? Um domingo assim, nada especial. Um domingo como outro qualquer, né? Eu nem sei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer as coisas básicas assim de domingo. Tô com essa cara amassada porque eu acabei de acordar. Vou fazer a cama, ó, que é a primeira coisa do dia. Tem que fazer a cama. Cama feita, mente clara, né? E vocês vão acompanhar esse domingo com a gente. O que a gente vai fazer, enfim. Acho que vai ser um domingo de preguiça, tá? Mas vou gravar do mesmo jeito. Cama check. Como vocês podem ver, ó, bate um solzinho aqui. Delicioso. E agora vou tomar café. Tomar café agora. E ontem eu comprei um croissant no Pingo Doce. Foi o vídeo que vocês viram na terça-feira. Croissant recheado de creme, um açúcarzinho delicioso. E aí, assim, eu não costumo tomar café durante a semana, assim, É muito raro. Mas fim de semana, às vezes, bate uma vontade. Dá uma vontade de comer alguma coisa diferente. Então eu vou comer esse croissant aqui. Delícia, ó. Acho que eu vou até esquentar ele. Gente, que delícia, sério. Que delícia. Ficou quentinho. Tem um creme de ovo dentro. E açúcar de confeiteiro em cima, sério. Sensacional. E o Fábio, ó, come o pãozinho dele. Com aquele negócio que a gente comprou ontem, que eu nunca vi no Brasil. Não sei o que. De York. Presunto York. Presunto York, sei lá. E o nescauzinho. Fim de semana ele toma nescauzinho. Que na verdade não é nescau, né? É nesquique. E durante a semana ele toma café. A gente resolveu fazer feijão pra amanhã. Mas esquecemos de deixar de molho, gente. Então vamos deixar hoje, agora de manhã. E aí a gente vai ver se faz na noite pra ficar um tempinho suficiente de molho. A gente vai tirar agora a louça, ó. A gente bateu a louça ontem. Bateu. Bateu a louça é ótimo, né? Lavou a louça ontem. E a gente vai tirar aqui as coisas, ó. E, gente, sério. Eu queimei minha língua legal aqui na lava-louça. Eu falei, não. Não vamos usar. Pra quê? Só nós dois. Blá, blá, blá. Cara, a praticidade que é isso aqui, vocês não têm noção. Valeu super a pena. Gente, lembra que eu falei que a gente comprou uma maçã chamada maçã bonita? E, de fato, ela é linda. A cor dela, esse degradê lindo, a gente ficou com vontade de experimentar. E vamos experimentar agora. Vamos lá. E aí? Igual? Basicamente igual. Não, gostosa. Hum. Hum. Tem gosto de maçã. Pô. É igual uma maçã normal. Tem um... Tem um azedinho. Talvez. Tem um azedinho que a maçã vermelha não tem. Ela permeia aí entre a maçã vermelha e a maçã verde, na questão do azedinho. Mas é boa. Gosto de maçã. Fim de semana é dia de quê? Lavar roupa. E vamos lá na lavanderia. Lavar as roupas da semana. A lavanderia é bem pertinho da nossa casa. A gente tá indo lá deixar as roupas. E a gente até pensou, né? Depois da aquisição do carro, a nossa próxima aquisição seria comprar uma lava e seca. Mas, com esse golpe aí que a gente empreu, né? A gente vai ter que gastar um pouco mais do que a gente tava imaginando no conserto do carro. Então, vamos deixar a máquina mais pra frente. Gente, tamo indo em outra lavanderia porque a gente sempre vai, que é do lado de casa. Simplesmente tava lotada. Enfim, tava cheio, a gente não conseguiu. Faltava, acho que, 23 minutos pra primeira máquina ser liberada. Então, a gente vai em uma outra que a gente sabe que tem aqui perto também. Vamos torcer pra lá tá vazio. Ou então que tenha, pelo menos, uma máquina pra gente poder lavar. Gente, hoje foi o dia que o povo tirou, amanhã de domingo, pra lavar roupa. Nessa lavanderia a gente também esperou porque tava cheio. Primeira vez que isso acontece, né? Não, de domingo é o pior dia. Pois é, domingo é o pior dia. E agora a gente deixou as roupas lá. Demora 35 minutos pra lavar. E aí a gente vai no banco porque a gente vai... Explica aí que a gente vai fazer o negócio do Via Verde. Vai acionar o nosso Via Verde. Então, você paga 12 euros por ano. E aí você bota a tagzinha no carro pra não precisar ficar parando pra pagar pedágio, estacionamento. E aí eles mandam a fatura pra você todo mês. É, é aquele como se fosse o sem parar aí no Brasil, né? E a gente vai... Pra você não pagar a pontagem, igual o Fabio falou, né? É, 12 euros por ano. Você paga 12 euros por ano. Pra ter a maquininha no carro. Fora aí você vai pagar o que você não passar de pedágio. É, conforme for utilizando, vai pagando. E aí é o quê? Desconta? Do... Direto no cartão? Eu acho que é débito automático, sim. De débito automático. A gente vai descobrir. A gente vai falar no banco agora de bloquear o Via Verde. De volta em casa. É, a gente não conseguiu ativar lá a opção do Via Verde. Parece que não tinha essa opção lá no caixa eletrônico. E aí o Fabio vai ver amanhã como faz. Agora a gente vai dobrar as roupas, né? Porque a gente lava e seca. A gente vai dobrar, guardar. E o que a gente vai fazer, lindo? Comer? É, vamos almoçar então. Já, já. Gente, antes de almoçar, eu sentei aqui no computador. Porque eu vou editar o vídeo. O vídeo que vocês provavelmente já viram. O vídeo de comprinhas do mercado. O Fábio me ensinou a editar. Porque no início, quem editava os vídeos era ele, né? Ele, enfim, trabalha com isso. Entende muito mais do que eu. E ele acabou me ensinando, assim. Eu fui começando a editar aos poucos, né? Primeiro eu fazia os cortes. Depois eu começava a botar os efeitos. Enfim. E agora eu tô editando pra vocês, assim. Ele ainda no final ainda dá um double check. Pra ver se tá tudo ok. Se precisa colocar uma coisinha ou outra. Um efeito ou outro mais rebuscado. Ele que coloca. Mas, assim, o grosso eu tô fazendo. E eu tô adorando, assim. Porque, né? É mais uma coisa que eu aprendi com esse trabalho, né? Porque gravar vídeo aqui no YouTube não deixa de ser um trabalho, né? É bem hard. E, enfim. Sentei aqui, então, pra editar esse vídeo. E aí, daqui a pouco, a gente volta com o almoço. Gente, terminei de editar o vídeo. É... A gente ia almoçar, mas aí a gente acabou comendo um biscoitinho. E aí a gente tá de preguiça aqui no sofá. Eu acabei de ligar pra uma amiga minha que faz aniversário hoje, né? Lá no Brasil. A gente se falou. Tentei ligar pra minha avó. Não consegui. Ela não atendeu. É... Então, tamo aqui de preguiça no sofá. É... Vamos ver se a gente vê algum filminho, alguma coisa. O Fabio tá vendo o quê, lindo? É... Qual filme? Qual filme? É Jurassic World. Jurassic Park? É... Continuação. Jurassic World, sei lá o nome disso, detesto esse tipo de filme. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente chata com filme. Eu gosto de romance, eu gosto de drama. Eu gosto de comédia romântica, essas coisas. É... Então, vamos ficar aqui um pouquinho no sofá. E aí, vamos deixar o almoço pra mais tarde. Vantei aquele sofá, tomei um banho. Hoje, decidi não lavar o meu cabelo. É... O que é raríssimo, tá? Porque eu lavo praticamente todos os dias. Meu cabelo é muito oleoso. Até lá no Brasil, né? Eu lavava sempre. É... Mas hoje, enfim. Domingo, não vou mais sair mais de casa. Então, decidi não lavar meu cabelo. E agora, eu vou fazer minhas unhas. Por quê? Essa semana, eu não fui no salão fazer. E eu gosto de fazer pelo menos de 15 em 15. Então, eu deveria ter ido essa semana. Não fui. E vou fazer minha unha aqui em casa mesmo. Olha só os aparatos que eu tenho. Eu trouxe do Brasil, ó... Uma bolsinha. Com um bando de coisa. Acetona, uma porção de esmalte. Lixa. É... Esse negócio pra empurrar a cutícula, né? Alicate. Enfim. É... E modéstia a parte, eu acho que eu faço a unha muito bem, tá? Eu tô um tempinho sem prática. Mas fica bom quando eu faço assim. Óbvio que não é perfeito. Igual da manicure, né? Mas... Vou fazer aqui pra vocês. Ó, e eu não gosto da minha unha grande assim do jeito que tá, gente. Eu não suporto unha grande. Eu gosto assim, ó. Igual tá essa daqui. Sabe? Menorzinha. Enfim. Vou fazer aqui. E quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Ó, gente. Eu gosto da unha assim, ó. Bem curtinha. Tá vendo? Pelo menos a minha mão eu gosto assim, né? E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês os esmaltes que eu trouxe. Aqui pra Portugal. Confesso que eu ainda não pintei. Todas essas vezes que eu fui no salão, eu sempre levei meu esmalte, tá? Eu ainda não pintei com nenhum esmalte daqui. É... Inclusive agora, a dúvida é... Eu tava com esse aqui. Com patins da Impala. A dúvida é saber qual agora eu vou botar. Não sei, não sei, não sei. Vou pensar. Ó, a Libriana já chegou a três opções. De várias opções eu cheguei a três. Eu agora não sei. Gente, socorro, cara. Como é que pode eu ser tão indecisa assim na vida? Não sei. Ih, um duplo! Qual? O Fabio tá falando que eu tenho que botar esse verde. Esse verde... Será? Eu tô entre... Vou descartar esse aqui. Então, é entre o verde e o lilás. Eu não pinto de lilás há muito tempo. Esse verde... Ai, gente, eu não sei. Socorro. Vamos descobrir já, já. Gente, escolhi o verde. Quer dizer, o Fabio escolheu, né? Mas eu aceitei. Agora a gente passa a base. A base que eu uso há muito tempo é essa da Risqué, ó. Gosto muito dela. E agora bora pintar. Ó, gente. Ó como é que fica. Pintadinha. Cutiladinha, ó. Unhas feitas, gente, ó. Essa é a mão esquerda, que fica bem melhor. E aqui a mão direita, ó. Aqui, né? Ficou bom também. Fica bom. Mas a mão esquerda fica melhor. Mas, assim, muito aliviada, né? Tipo, eu gosto, né? Como eu falei, de fazer de 15 em 15. Então, se eu não faço... Ih, gente. Aqui, ó. Acabei de ver que eu esqueci de tirar aqui. Que borrou. É... Então, se eu não faço... Enfim, eu gosto sempre de fazer a unha. Então, se eu não consigo no salão, eu mesmo faço em casa. Ainda bem que eu trouxe as coisas aí do Brasil, né? E agora eu vou almoçar. Vou almoçar sozinha. Porque o Fábio se entupiu de sorvete. E... Enfim, não tá afim de comer. Então, ele já tá adiantando a nossa comida da semana. É... A gente... O Fábio leva a comida pro trabalho, né? Eu trabalho em casa. Então, eu como em casa. Mas a gente costuma... Eu não costumo cozinhar, assim, pra mim em casa, sabe? Na hora do trabalho. Até porque eu quero... Eu tenho uma horinha só de descanso. Então, eu quero almoçar. Dar uma descansada. Se eu fosse ainda preparar a comida, eu ia ficar o horário de trabalho inteiro preparando a comida. É... Então, ele tá começando ali a preparar. Depois eu vou ajudar ele. E a gente tá... A gente prepara a comida pra dois dias, né? Então, domingo a gente faz a comida pra segunda e pra terça. Aí, terça à noite, a gente faz pra quarta e pra quinta. E sexta-feira é aquele famoso... É... Cada um... Como é que a gente fala, lindo? De sexta-feira é... Cada um por si, né? Ele come lá no trabalho alguma coisa, sai pra comer. Eu invento aqui qualquer coisa pra comer. Enfim. A gente... E se sobrar comida também na quinta, a gente come na sexta. Mas, normalmente, sexta-feira é cada um por si. Enfim. A gente come aí o que quiser, né? Ontem eu fiz essa couve-flor, ó. Com molhinho. Molho branco. E esse filé, gente... Isso não é filé de frango. Isso é filé de peru. Pra mim, eu confesso que eu não senti diferença, tá? O Fábio sentiu. Falou que esse é mais... Mais fibroso, né? Que ele falou. Pra mim, filé de frango e filé de peru, gente, não vi muita diferença, não. Gente, vai ter uma preguicinha agora que eu terminei de almoçar. Deitei aqui no sofá pra esticar as pernas e não quero mais levantar. O Fábio tá lá fazendo, adiantando a nossa comida, né? Da semana. Ele falou que eu nem preciso ajudar. Então, tá simples. As coisas já estão no fogo, né? E... Não sei. Vou dar uma descansada. Todo fim de semana a gente, né? Fala, não, esse final de semana a gente vai descansar. Esse a gente vai descansar. Só que chega fim de semana, a gente tem sempre coisas pra fazer. Né? Então, a gente nunca para de fato, tipo... Vamos ficar no sofá o dia todo? Ainda não aconteceu isso. Espero que aconteça em breve. Mas, enfim. Vou descansar aqui no sofá. Vou botar um vídeo pra ver. E... Enfim. Vocês vão acompanhando aí como vai ser o nosso restinho de domingo. Comidinha da semana. Pronta. Foi o Fábio que fez, gente. Vocês viram que eu fiquei morgando ali no sofá. Então, temos arrozinho. Temos carninha moída, sequinha. E temos o feijãozinho que acabou de ficar pronto. Nada melhor do que comer uma comidinha assim, feitinha na hora, né, gente? Delícia. Mas, eu comia e tô de barriga cheia. Então, deixa pra amanhã. Retirem o que eu disse. Botei um pouquinho aqui no prato de sobremesa de arroz e feijão, ó. O Fábio tá comendo agora. E a gente comprou uma linguiça pra botar no feijão. Mas, assim... Uma linguiça muito esquisita. A gente não gostou. Ela é muito molenga. Olha só. A gente achou que seria tipo um paio, assim. Mas, muito esquisita. Não sei se o sabor é bom. O sabor é bom? Normal, né? É mais pra grelhar, pra ver. É. Mas, enfim. Vou comer, então, um segundo round do almoço. Gente, aí o Fábio, ó. Todas as louças. Terminou de cozinhar. A gente comeu. And... Isso que eu chamo de praticidade, né, gente? Olha a louça que ficou. Três panelões. Três pratos. E vai, ó. Tudo pra nossa amiguinha aqui. Pra ela lavar com muito amor e carinho. Momento preguicinha aqui no sofá. Agora a gente deitou os dois. São seis e meia da tarde, né? Porque aqui escurece muito, muito tarde. Agora é no verão, então... É... Tá claro ainda. Tá sol. Tá batendo maior sol lá na nossa cozinha. E a gente deitou aqui no sofá de novo. De preguiça. Tamo vendo um vídeo. É isso, né? O nosso domingo é... Foi um domingo... É... De preguiça. Ao mesmo tempo a gente saiu. Resolviu umas coisas de manhã. Lava roupa. Lá, lá, lá. Editei vídeo. Pintei minha unha. E... É isso. Vou continuar aqui no sofá. E mais tarde eu volto aqui. Gente, como vocês viram, não entreguei mais nada pra vocês nesse final de domingo, né? A gente ficou ali esparramado no sofá. Vendo série. Vendo vídeo. Enfim. Então, acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas antes disso, eu vou... Antes de eu deitar, enfim, ainda tá claro. São nove horas da noite, mas ainda tá claro. Enfim, aqui escurece super tarde no verão. Mas antes de eu deitar, eu preciso fazer uma coisa. Vou até compartilhar com vocês essa minha... Eu sei como eu posso chamar essa minha... Esse meu costume, eu acho que eu posso dizer assim, que é escrever na agenda. Eu escrevo na agenda, eu faço tipo um diário, que não é bem um diário, né? Mas eu falo escrever na agenda, tá? Desde 2004, mas eu tive um gap aí. Então, eu lembro que eu escrevia na agenda 2004, 2005, 2006. Aí eu tive um gap aí de 10 anos e eu voltei a escrever em 2017. Então, já tô aí, ó. 17, 18, 19, 21, 23. É sete anos escrevendo. Todos os dias, todos os dias. Sem exceção, eu escrevo tudo o que eu faço. O horário que eu acordo. Onde eu vou, o que eu faço. Às vezes, o que eu tô sentindo, né? Se eu acordo mais triste, se eu acordo mais feliz. Por que eu tô triste, por que eu tô feliz. Enfim, é como se fosse um diário mesmo. E eu amo escrever, né? E assim, o mais legal disso é daqui a alguns anos, você reler como tava a sua vida naquele período. Então, assim, agora, né? Recentemente que eu mudei aqui pra Portugal, eu tava arrumando, a gente tava fazendo a arrumação das coisas. Inclusive, eu não consegui trazer todas as minhas agendas pra cá. Muita coisa ficou com a minha mãe lá no Brasil, né? Ela vai acabar trazendo, enfim, quando ela vier nos visitar. Mas o legal é você ler e lembrar como é que tava a sua vida naquele momento. Então, por exemplo, eu peguei minha agenda de 2004, que eu tinha 13 pra 14 anos, gente. E aí, tipo, era coisa... Fui pra escola, tive prova tal, tirei tanto na prova, saí com as minhas amigas, minha mãe foi me buscar na casa de não sei quem, sabe? Muito, assim, muito legal. E tem coisas que você não lembra. Mas aí você lê na agenda e você... Caraca, eu lembro desse fato, eu lembro dessa coisa, eu lembro quando aconteceu isso. E, assim, eu particularmente amo, sabe? Eu sou uma pessoa... Eu sou muito nostálgica. Não sei se já deu pra perceber ou não, mas eu sou bem nostálgica. E eu amo, amo, amo. Assim, eu tive um passado maravilhoso. Graças a Deus, minha vida foi muito boa, né? E o meu passado, enfim, foi muito bom. Minha época de criança, minha época de adolescência, pré-adolescência, enfim. Então é muito, muito, muito bom reviver esse passado, né? Em forma de palavras, enfim. E aí, então, eu vou escrever o dia de hoje aqui na agenda, ó. Só pra vocês terem uma noção, como é que é? É normal. Ó, eu escrevo... Normal, ó. Todos os dias. O que é que eu faço, enfim. E aí, eu vou escrever agora o dia de hoje. Então, vou encerrar esse vlog por aqui. Então, se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, ativem o sininho. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!